Elidon Santos, avaliação, eu acho que positiva nesse período agora da Copa, não? Avaliação extremamente positiva, o aeroporto tem tido bom desempenho, temos atendido muito bem o nosso usuário, fruto de um planejamento que realizamos com bem antecedência, junto com os órgãos públicos, as empresas aéreas, enfim, todos que estão envolvidos na atividade do aeroporto. Estamos conseguindo, mesmo com a maior demanda durante o período da Copa das Confederações, garantir o bom atendimento ao nosso usuário, com novas opções de alimentação, de serviços que o aeroporto passa a oferecer nesse período. Houve também a manifestação aqui na área do aeroporto, mas não prejudicou, não? Não prejudicou, não conseguimos gerenciar com a Polícia Militar e garantimos que o movimento continuasse normal, sem nenhum atraso de voo. Quer dizer que, pelo menos até agora, o aeroporto de Fortaleza, mesmo com essa limitação, passou no teste da Copa, né? Plenamente aprovado pelos passageiros e pelos usuários do aeroporto.